Eu ia perguntar, ah, o que eu ia perguntar, se você, como que você planeja seus conteúdos? Porque a gente sabe que, hoje em dia, gente, antes era tipo assim, a gente perguntava pras crianças, ah, o que que você vai querer ser? Atriz, ator, jogador de futebol. Eu que já quis ser atriz, modelo. É? Aham. Só que eu queria ser modelo de passarela, né? Qual que é o modelo? Tinha uma exigência de passarela. Você queria fazer, tipo, fashion week. Eu queria ser, é, das Angels lá, Ui. Ah, da Vitória Secrets, nossa senhora. Pra mim, aquilo ali era tudo, rapaz. Eu queria que ir lá. Fiquei esperando até o último segundo eu crescer. Cresci, não. E agora acabou, né? Não tem... Acabou, não tem mais... Ah, eu? Acabou, não tem mais, não conheço mais. Acabou a Vitória Secrets. Acabou? O desfile, não, não a marca, o desfile acabou, não acabou? Acabou. Por quê? Eu acho que falavam alguma coisa dos corpos, corpos. Hã? Era isso? Por conta dos padrões e tal. Ah, padrão. Foda. Mas é porque exige mesmo um peso muito, tipo, nada, né? Que isso, velho. Nossa senhora. É pesado mesmo. Ô, como é que você planeja? Que você falou... Eu vi você falando um dia... Ela tá tirando... Maravilhosa! Já vi só... Olha aqui, não tem como filmar o pé? Calma aí, coloca nessa câmera aqui que eu faço... Lote e chus. Ah, só isso aqui. Gente, amei. Retenção de líquido é mato. Gente... Maravilhosa. Combinou sobre a minha unha, amei. Ó, cuidado com o peque do pé, que a galera compra o pé, viu? Picos, 0,9. Deixa eu brincar. O pequezinho do pé. O pequezinho. Nossa, ô, maravilhosa a rasteirinha, hein? Você gostou? Mais uma vez... Lote Shoes. Arroba Lote Shoes no Insta e lote.com.br no site. Com o pote delas, 15% de desconto. 15% é muita coisa. Nossa, tem mais maquiagem também. Vou te dar a minha coleção de make. Você gosta de make, né? Gente, a Tata é muito empreendedora. Tata tá precisando de... Manoel. Eu tenho Tata Shop, eu tenho Tata Shop também. Uma loja de beleza. Em parceria com a Beleza não é, meu amor. Tudo o que você quiser. Tem perfume, tem maquiagem, tem creme, tem shampoo, tem tudo. Tudo o que você quiser. Mais uma caixinha. Não, não precisa dar agora, coitada. Dá depois. Não, vamos lá fazer a publi. Poxa, não. Aproveita, gata, que depois o pessoal não quer fechar não, viu? Aproveita.